o salve salve galera do canal deu oito bols e aí galera tudo bem com vocês comigo está ótimo rapaziada seguinte desde já quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal aí batemos a meta aí de 800 inscritos aí mano brigadão de coração mesmo e agora galera vamos aí para um vídeozinho aí a conchinha do canal né vamos subir essa conta aí e rapaziada é o seguinte passa na descrição aí que vai estar o link do sorteio aí do canal parceira aí leve oito bol humano é zika e também vai estar o link do emílio curte aí meu brother do peito sorteio beleza e vai estar o link do sorteio também aí e o link do meu outro canal aí secundário beleza e deixa o like galera deixa o like aí se inscreve no canal ativo o sininho de notificações para tá recebendo todos os vídeos aí beleza vamos aí tá subindo essa continha a nova conta do canal aí mano deu oito bols beleza vamos jogar e aí 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 que ia é aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.